Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não sei nada com os meus filhos, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Irmão, se ele ganhou, que a polícia tá vindo aí atrás, ó Fica de boca, fica de boca Cala a boca, cala a boca, sua vagabunda Senão quem vai te matar sou eu, porra Eu tô louco, foi abraçar meu pai, minha mãe, meus filhos e outros Não sei nada com as minhas filhos Não sei nada com as minhas filhos Noi Não sei nada com as minhas filhos Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti